Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de metrologia, né? A gente vai fazer uma sequência de vídeos referentes à parte de leitura e interpretação de instrumentos e a gente vai iniciar aqui com o paquímetro, né? Muita gente falando, né? Que está participando de seleção, entrevista de emprego e pedindo para reforçar então aqui vai uma sequência referente a instrumentos, tá bom? Então aqui começando com o paquímetro, o primeiro passo, né? Até que um inscrito tinha postado, né? Falei, poxa, eu fiquei com muita dúvida referente à leitura porque era... a questão tinha lá para fazer a leitura dos paquímetros, mas não vinha a indicação da resolução, né? Isso aí acabou confundindo ele, né? E depois ele descobriu que tinha cinco resoluções na prova que ele estava fazendo tinha paquímetro com um décimo, cinco centésimos, dois centésimos, polegada fracionária e milesimal, né? E acabou se complicando, acabou não saindo tão bem, né? Ali na avaliação, né? Então, por exemplo, esse caso aqui mesmo não está indicando qual é a resolução de forma direta, né? Então você tem que ficar atento ali na escala móvel para verificar a quantidade de divisões, né? Então, nesse caso aqui, observar a quantidade de divisões para saber qual é a informação, né? Agora, é muito comum, mesmo não vindo a indicação da resolução, mas você ter pelo menos a informação, né? Se vai ser milímetro, né? E quando é polegada, normalmente vem IN, né? Ou INCH, né? Então, informando que é polegada. Então, é importante ficar atento aí com isso. E aí, no caso, observar essa quantidade de divisões aqui para chegar à condição da resolução, né? Então, se você contar a quantidade de divisões que tem aqui 1, 2, 3 e assim sucessivamente você vai chegar exatamente ali a 20 divisões, né? E aí, nesse caso, fazendo essa divisão para encontrar a resolução como é que vai ser essa divisão, né? Vai ser 1 dividido pela quantidade de divisões na escala móvel ou seja, a gente encontrou 20 Então, vai ser igual a 5 centésimos de milímetro Qual seria a outra possibilidade? Poderia vir 10 divisões Então, seria 1 dividido por 10 que daria 1 décimo de milímetro E poderia ser 50 divisões 50 divisões que daria, nesse caso, 2 centésimos de milímetro Aí existe a referente à polegada fracionária e a polegada milésimal Na polegada fracionária, você vai encontrar 8 divisões ou seja, indicando que ele é referente à polegada fracionária Normalmente, vai vir essa relação lá para indicar que ele tem a resolução de 1,128 avos de polegada E na escala móvel que normalmente vai ser superior não é uma regra absoluta mas normalmente é na escala superior móvel vem 8 divisões E a outra possibilidade é exatamente o da polegada milésimal E aí, no caso da polegada milésimal referente à quantidade de divisões que você vai ter basicamente, o que é que vai acontecer? Você normalmente vai ter a relação da divisão da polegada você vai ter de 0 a 100 milésimos de polegada 4 divisões, isso na escala fixa E na escala móvel vem exatamente 25 Então, se você pegar 25 e multiplicar por 4 vai chegar ali a 100 milésimos de polegada Só que, na condição para chegar a 1 polegada não para ali em 100 milésimos continua até chegar a 1 polegada Ou seja, você vai ter esse valor ou seja, 4 divisões multiplicado por 10 o que daria 40 divisões na escala fixa para chegar em 1 polegada e 25 divisões na escala móvel Então, fica um pouco complexo para entender assim se é imagem mas é só para ter a noção que dá para você descobrir a resolução mesmo sem vir a indicação de fato ali no instrumento O correto, obviamente, é aparecer ali a indicação da resolução Beleza Nesse caso aqui como a gente já comentou são 20 divisões aqui na escala móvel e nesse caso para chegar a relação da resolução vai ser 1 dividido por 20 que vai dar 5 centésimos ou seja, essa aí é a resolução desse instrumento Beleza Então, o primeiro passo verificar isso aí já é referente à leitura verificar o que o zero ultrapassou ali da escala fixa Vou até dar um zoom para a gente poder ver melhor O zero o traço do zero observa que ele ultrapassou exatamente essa marcação aqui Essa marcação representa o que? Aqui a gente tem 30 milímetros 31, 32, 33 ou seja, já ultrapassou 33 milímetros É só ficar atento agora com a coincidência aqui na escala fixa e nesse caso é essa marcação aqui Então, em resumo a gente tem 33 milímetros e exatamente 60 centésimos de milímetro É o que está indicado conforme aí a marcação Então, essa aqui seria a leitura do instrumento 33 milímetros e 60 centésimos de milímetro Bom Então, basicamente é isso Não deixe de se inscrever no canal Todos os dias vídeos novos Curta Compartilhe Divulgue Ajuda o nosso canal a se fortalecer Acesse a nossa Alba Comunidade Teste seus conhecimentos E é isso Vídeos novos às 10 horas 14 horas e 20 horas Valeu Oi pessoal Tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo aqui do canal referente à parte de metrologia Como eu disse a gente está fazendo a sequência referente à leitura de instrumentos São 5 vídeos esse é o segundo e aí mais um vídeo referente à leitura de paquímetro Então, vou fazer aqui bem rápido seguindo exatamente aquelas dicas que eu tinha já informado anteriormente Primeiro passo não tem indicação da resolução do instrumento Então, observa a quantidade de divisões aqui da escala fixa da escala móvel Nesse caso aí tem 20 divisões Então, para saber a resolução vai pegar 1 e dividir por 20 Então, nesse caso aí a gente vai ter exatamente 5 centésimos de resolução Ou seja esse instrumento ele só mede a cada 5 centésimos Então, exemplo se você estiver fazendo uma leitura com um instrumento como esse e chegar, por exemplo a uma leitura de 16 milímetros vírgula 53 alguma coisa está errada porque ele não tem como passar essa informação aí de forma precisa você teria como ter na leitura 50 55 60 e assim sucessivamente levando em consideração o espaçamento de 5 centésimos de milímetro tá bom? Beleza Então, nesse caso a gente já sabe que é de 5 centésimos e aí observar exatamente o que o zero da escala móvel ultrapassou referente à escala fixa ou o que pode ocorrer também ele está coincidindo supondo que ele estivesse coincidindo aqui perfeitamente a gente já teria o valor direto da resposta ou seja aqui a gente tem 5 milímetros aqui a gente tem 6 7 8 9 ou seja a leitura seria 9 milímetros mas não é o caso aqui ele está passando um pouco dos 9 milímetros ele está passando um pouco mas a gente já tem 9 milímetros agora precisa verificar a coincidência aqui na escala móvel nesse caso a coincidência ela está aqui então a gente tem 5 centésimos 10 15 ou seja a leitura é 9 milímetros e 15 centésimos de milímetro então essa aqui seria a resposta 9,15 ou seja 9 milímetros e 15 centésimos de milímetro tá bom então é isso não deixe de se inscrever no canal todos os dias vídeos novos curta compartilhe divulgue ajude nosso canal a se fortalecer acesse nossa aba comunidade teste seus conhecimentos vídeos novos às 10 horas às 14 horas e 20 horas tá bom valeu oi pessoal tudo bem estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de metrologia exatamente para fazer análise conforme está aqui a pergunta na verdade é uma observação com base nos valores indicados abaixo faça a interpretação dos mesmos de forma comparativa então aqui fazer análise referente às observações desses dois valores que basicamente estão aqui indicados quando a gente tem 45 milímetros mais 5 centésimos e 45 milímetros mais ou menos 2 centésimos então vou dar um zoom aqui para a gente poder ver melhor basicamente o que acontece a gente tem a mesma referência nominal ou seja 45 milímetros só que a gente tem referências com base nas tolerâncias indicativas com afastamentos e valores diferentes aqui nesse primeiro a gente tem um afastamento positivo e esse aqui um afastamento simétrico indicado enquanto o valor indicativo da tolerância é de 5 centésimos esse aqui é de 2 centésimos mas falando especificamente sobre a interpretação do que seria o objeto então exemplo vamos supor que a dimensão dessa peça indicativa fosse 45 mais 5 centésimos a gente teria a seguinte análise vou colocar aqui em cima a gente teria o afastamento mínimo o valor mínimo 45 milímetros e o máximo 45,05 no de baixo a gente teria o valor mínimo 44,98 e o máximo 45,02 e onde é que surgiram esses valores esse 45 aqui que é o mínimo ele surgiu exatamente do afastamento que não está aparecendo aqui que seria o menos 0 ou mais 0 então nesse caso por norma não existe necessidade de aparecer então aparece só o valor indicativo positivo conforme está a informação no caso mais 5 centésimos então como você teria 45 menos 0 ou mais 0 você teria você teria o menor valor que nesse caso seria exatamente 45 e o máximo que é 45,05 surge exatamente da soma de 45 mais 0,05 então referente a esse valor aqui indicado a gente tem aqui o mínimo e o máximo referente ali aos seus afastamentos o outro que é 45 mais ou menos 2 centésimos o mínimo vai surgir de 45 milímetros menos 2 centésimos ou seja vai dar 44,98 e o máximo vai surgir de 45 mais 2 centésimos que no caso vai dar 45,02 ou seja referente a esse primeiro valor aqui qualquer análise o valor ele venha variar de 45 a 45,05 significa que o valor ele está conforme a análise da tolerância já no segundo qualquer valor entre 44 98 até 45,02 significa que qualquer valor vai estar ali apto outra análise para a gente finalizar seria o campo dimensional que é exatamente a distância entre o mínimo e o máximo para você chegar a esse valor é só subtrair o valor máximo nesse caso 45,05 menos 45 que daria exatamente 5 centésimos ou seja esse campo aqui dimensional do primeiro valor é de 5 centésimos de milímetros enquanto do segundo se você fizer a subtração de 45,02 menos 44,98 vai dar ali 4 centésimos ou seja desse campo dimensional na prática isso aí tem uma importância muito grande porque se for a nível de fabricação mecânica ou ajuste você vai ter um trabalho muito maior nesse segundo valor de 45 mais ou menos 2 centésimos do que no primeiro porque esse aqui você tem uma margem muito menor para errar haja vista a precisão indicativa nesse caso é de 4 centésimos enquanto o outro é de 5 centésimos por mais que os dois valores sejam complexos para se obter o de 4 centésimos ele é mais complexo do que o de 5 centésimos dando uma média de 20% a mais de complexidade referente a sua assertividade tá bom então basicamente é isso não deixe de se inscrever no canal todos os dias vídeos novos curta compartilhe divulgue ajude o nosso canal a se fortalecer acesse o nosso sábado à comunidade teste os conhecimentos e é isso aí vídeos novos às 10 horas da manhã 14 horas e 20 horas valeu oi pessoal tudo bem estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de metrologia hoje o quinto vídeo dessa sequência que a gente está fazendo leitura e interpretação e hoje nosso bom e querido amigo relógio comparador vamos aqui para a leitura alguns passos importantes primeiro questão da resolução e o limite do relógio aqui a gente tem a indicação da resolução dele que é 1 centésimo de milímetro e o limite dele ou seja ele vai de 0 a 10 milímetros na haste dele ou seja referente ao seu limite de verificação então 1 centésimo significa que ele consegue nos fornecer com precisão intervalos a cada 1 centésimo e 10 milímetros é o limite que a gente tem ali de oscilação um ponto importante falando sobre esses 10 milímetros muito se fala sobre a questão da pré-carga durante o uso do relógio comparador e a pré-carga é muito importante porque se você utilizar o relógio comparador exatamente sem a pressão mínima ou seja ele de fato a haste tocando minimamente na peça se você tiver uma variação negativa onde a peça na sequência vai ficando mais baixa do que o instrumento o instrumento não vai informar nenhuma variação porque ele não vai estar tocando na peça então a pré-carga é exatamente para ocorrer essa situação se a peça estiver mais baixa do que a referência do instrumento você vai saber o quanto é que ele tem claro dentro de um limite aceitável lembrando que o relógio comparador é muito utilizado para medições mais sensíveis então se você utilizar para elementos mais grosseiros você não vai ter uma experiência legal e muito provavelmente vai danificar o instrumento beleza então passando essas informações observa que ele tem um display aqui menor e outro maior e é exatamente os mostradores esse aqui é o contador de voltas e esse aqui é o mostrador principal que vai dar a indicação exatamente ali da coincidência onde o elemento está sendo ali verificado então exemplo aqui nesse caso o contador de voltas observa que ele sai do zero e ele não passou nem de um milímetro então ele teoricamente se você observar aqui a gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez exatamente aqueles dez milímetros que a gente falou aqui agora há pouco ou seja ele deslocou menos de um milímetro está menos de um milímetro beleza então a gente já sabe que tem menos de um milímetro ali referente à leitura e aí é só observar onde é que ele está coincidindo e ele está coincidindo perfeitamente aqui no setenta e dois então ele teve a leitura do display nesse caso é exatamente zero vírgula setenta e dois ou seja setenta e dois centésimos de milímetro essa é a leitura como não tem nenhuma indicação que o ponteiro deslocou ou para o lado positivo ou para o lado negativo não dá para dizer que foi um acréscimo ou um decréscimo dá apenas para identificar que a leitura nesse momento é de setenta e dois centésimos de milímetro por isso que é muito comum em leituras com relógio você ter também a indicação de uma peça e ter essa indicação do sentido de giro que é para você exatamente ter o ponto de setup e do ponto de setup para verificação indicar ah, teve uma variação de mais 2,15 milímetros teve uma variação de menos um milímetro teve uma variação de mais cinco centésimos então dá para também fazer esse tipo de análise mas não é o caso aqui é só uma leitura direta ali do mostrador tá bom então é isso não deixe se inscrever no canal todos os dias vídeos novos curta, compartilhe, divulgue ajude o nosso canal a se fortalecer acesse a nossa aba comunidade teste seus conhecimentos e é isso valeu vídeos novos às 10 horas da manhã 14 horas e 20 horas ir pela primeira vez para as 20 horas para as 15 horas ק ק ק